Bom, a gente põe pessoas. Pessoas não vêm dentro do laboratório a não ser retiradas. Quando a gente está no laboratório, a gente tem uma grande empresa, aí ainda esporta que a gente está acostumada a contratar. Qual a alteração da entrada das pessoas autorizadas? Então, a gente está aí com pessoas que não sabem nada do laboratório, vai andar ali, vai ter um monte de cifraquinho com um amigo bonito, às vezes, e pode fazer uma grande besteira aí dele, tá? O controle de pessoas. Líquidos inflamáveis, a gente tem que falar, né? Quando a gente tem um laboratório com alta quantidade de inflamáveis, não eliminamos a chama, para evitar que os inscritos, já põe eles no centro, eles em ebulição, em pé de fogo no laboratório, ou a gente guarda eles de forma separada, sempre em locais com ventilação adequada. Por exemplo, o almoço adequado está feito em planados, líquidos de planados. Ele está fechado e você nunca entra nele antes de dar a relação. e vem e vem a luz, tá? Eu vou ter chamado de primeira coisa, da peçadinha, porque antes disso, luz, e a exalação que está lá de fora, você liga essa função de exalação, para ele tirar qualquer vapor que tenha ali dentro, para depois ligar a luz e você depois entrar. Isso porque, se tiver algum vapor que escapou no trás, para evitar, se você ligar a luz, a luz pode criar uma faísca. Você vem no líquido inflamável, com faísca, pode vir a pegar fogo. Então, a polícia pode ter certo, então, a opção antes, para depois ligar a luz e depois entrar. tudo isso são certos padrões aí, para evitar esses leitos, tá? Equipamentos e produtos, de forma geral, sempre que precisar da capela. Embaixo da capela, evitar qualquer acidente maior aí. EPIs, não preciso nem comentar. Queijo artificial, jaleco, mal comprida, óculos de proteção, touca e lucros, quantos auditários, tá? Aqui tem o exército da manipulação de cacadinhos. A gente vai lá a 500 graus, tá muito. Então, o que dá? O que dá que acontecer aí? Porque parece geralmente saber a morte do inferno, se abre a luz. Né? Então, cuidados essenciais. Vida ali, de forma geral, cúbicos e óculos, muitas vezes, né? Essencial. Pra evitar que algo quebre, espirre nos seus olhos. Vídeos quebrados, que não estarão adequados, que estão mantidos de qualquer forma, com quem for. recolher, recolher, assim, se corta, né? E a lavagem, sobretaria também, com muito cuidado, no laboratório. Algumas normas, que a revisa nos coloca, aqui, tá? Pra agitação dos ilícitos, tem de ruro, de óculos, avental e luvas antiderrapantes. Tá? Pra evitar que não caia. Prepara o funcionário, óculos, luvas, avental e, quando se tiver, a capela. Feira e suportadores, justos obrigatórios. Aqui, acho que é o único motivo de problema, na nossa parte, de alunos que eles, se enfrentar com a boca, tá? Porque se enfrenta, se enfrentar com a boca, não vai dar um saco na cara. Tá? Porque é algo inadmissível, se enfrentar com a boca. Ah, mas eu tô só enfrentando água, não tem problema. Tem! Porque aquilo ali, antes, pode ser passado pra um ácido concentrado. Pode ser passando suplicar o seu ácido. Vem para a situação e não tiveram isso. E pode ser jogando um resíduo ali no meio. Tá? Só deu um resíduo, você vai enfrentar e pode puxar o que passou ali por ele. Eu nunca com a boca, tá? Hoje em dia, com a máscara, não tem problema nenhum com a minha, não tá? A máscara, pode acertar. Ou, pelo menos, se tentar a puxada fazer antes e levar as broncas, tá? Sempre, o uso das ceras é essencial. Tá? E como eu falei, a parte de estocagem, sempre, com cuidado máximo. Tá? Prato de variedades. Indústria, é importantíssimo. Tudo tem indústria de variedades. Quando a gente vem do ensino aqui, a gente usa muita coisa vencida, a gente vai reparar, a gente monta a foto, muitos reagentes vencidos, esperando de quanto em grande quantidade que vai usando, ou muitos reagentes ganham da indústria vencida. eles, como não tem indústria comerciais, produtos, que podem precisar de vencidos para ensino, certo? Que não pode ser usada matéria prima vencida para posterior venda, tá? Então, eu tive alunos que trabalhavam em indústrias, e aí, a indústria, a indústria, a gente deve ter que fazer uma limpa de pessoas vencidas e matar a outra gente, tá? Porque a indústria, quando vem, os produtos, não vem se perder, se tiver uma vencida, se ela descartar, a gente vai ter aqui uma vencida, se ela tem que pagar. tudo isso, eles fazem uma inscrição aqui, faz uma empresa especializada que vai cobrar para os cargais, não vai pra mim. E aí, vende eles pagarem, e eles pagam essa boação do outro agente. Então, pra eles, é vantajoso. Se tiver eles pagar pra uma lembrada, eles fazem uma boação pras inscrições de forma geral. Tá? Não só votar, várias inscrições eles recebem, esses reagentes vencidos, sentiu muitas vezes com calma, aí, tá? Quando você vem trabalhar ali no indústrio, se tiverem coisas vencidas, pode mandar que a gente tenha pra ver. Tá? Com o grupo de fracas e em goredores, quando a gente faz cosméticos, produtos analisados, a gente tem que tomar extremamente cuidado. A gente vai querer vender o produto, como sei lá, o que se virar também, tem uma linha de borboleta, um pedacinho que bate no meio. Certo? Então, o controle é importantíssimo. E tudo isso, a gente tem um controle de qualidade. E na Anvisa, no site da Anvisa, vocês podem utilizar esse pra vocês olharem também. tem esse guia de controle de qualidade de produtos cosméticos. Esse, no caso, tem sempre ali uma base, para ter um pigmento de um tumor mais organizado, aonde ele não ocupa os crimes que a gente pode fazer pra deixar com o médico fazer uma naturalização. Tá? uma das práticas que eu pretendo, pretendo, aí que nós temos, que é a experiência que eu tenho, eu não sei, pra gente fazer alguns desses ensaios de controle de qualidade. Além do que, o envolvimento da formulação pode fazer o controle de qualidade, e a gente preparar aqui, tá? Então, vamos ver aí como vai rodar a nossa disciplina. E falando tanto da matéria-prima, a gente tem a parte principal aqui da aula de hoje, tá? Que são as nossas matérias-primas. A gente, entendendo bem essa aula de hoje, o que tem cada um das matérias-primas, ela é pro recorde de que tudo está bem conhecido. A gente tem que lembrar a primeira coisa, a qualidade dessa matéria-prima, como eu falei, a gente tem que falar muito cuidado que matéria-prima de qualidade pode gerar produtos de qualidade. Tem que o processo ali. Mas se a gente tiver uma matéria-prima meia boca que não tenha muita qualidade, ele não vai continuar o produto de qualidade, mesmo que tiver um processo excepcional. Mas o que eu falei no começo ele vai sair do final. Então a gente vai muito cuidado com as nossas matérias-primas. E quando a gente pensa em matéria-prima, a gente pensa na água, tá? A água que a gente tem é necessária. A água que a gente tem da água para tudo. A grande maioria dos nossos contratos vem com a água junto, né? E essa água a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso pegar a água do bebedouro aqui, a água da tupulação do que a gente deve para a produção do cosméticos, tá? Por mais que a gente beba, o Paraná e o Heracombo, a gente tem uma alta qualidade, para comparar com o resto do Brasil, só que para a produção que ela não vai ter feito. Porque a quantidade de íons muito grandes, dissolvidos, a presença de alguns microrganismos e a presença de flores ali no meio, tá? Primeiro, esses microrganismos podem gerar contaminar o nosso intestinal ou não tem como a gente descargar as possibilidades. E esses sais que nós temos, os íons ali dentro, eles podem se complexar com outras matérias que são adicionadas e praticarem com outros que não deveriam. Ou até reagir com as matérias-primas formando um outro produto que não é o nosso inteiro. por isso, na grande maioria das vezes, a água eles têm usado uma água muito aplicada, bem camisada e dentro de microrganismos. Então, a gente purifica essa água para que a gente consiga realmente utilizar a água com segurança, tá? Cada um dos principais pontos de contaminação micropiana que nós temos dentro do nosso do nosso método. Por isso, esse cuidado também para que a gente se informe com ela. Criar como se está vindo em outras disciplinas. Tem aqui o oxigênio. o oxigênio que é o oxigênio. O oxigênio é até de papel muito importante porque uma água interage com a outra, tá? Fazendo que tenha uma camada muito grande aí entre uma água e outra. toda se quiser se quiser fazer uma secção comigo. Eu falei bastante de água e reações que nós vimos aí no passado, tá? E a gente continua aqui e continua sendo muito importante. Então, a água solvência universal, ela sobe quase um de tudo, certo? Não pode ser que sobe tudo, mas é só uma quantidade de substâncias muito maior que qualquer outra substância de natéria, tá? Bom, seguindo aqui com nossas matérias-primas, o álcool etílico também vem sendo muito utilizado nas partes dos membros, que é o nosso planol, que hoje em dia a gente tem a gente usa ele até demais nossas organizações não, aí o nome da Nolc é um incolor, inflamável e que ele adora características, que hoje em dia a gente está mais decepcionado a sentir aí nos altos setentos que nós temos, né? E dentro da parte cosmética a gente tem o uso dele principalmente pela característica mais fingente, tá? A expressão de limpar, limpeza, e é... a expressão de viscosidade, que é uma expressão muito grande entre a viscosidade da água, flúor e do álcool. O álcool tem uma suidez muito maior que a água não tem, tá? Seguindo aí nós temos mais uma classe, que são os nossos umeditantes, tá? Como a própria palavra diz, ele vai dar umidade. O umeditante, ele vai garantir umidade na nossa formulação, ele faz a preservação da umidade, dando-se um ressecamento do ar. Isso ele serve tanto que ele columente, quanto pra gente. Um exemplo de fumetante que nós temos, que é bem comum, é a glicerina, tá? O que que a glicerina vai fazer? Seja ele dentro da sua pele, seja dentro da sua favela, tá? Ele vai pegar a umidade do ar, segurando essa umidade ali no meio que ele estiver. Então, por exemplo, não adianta nada com um produto fumetante, ou seja, aplicar a glicerina em qualquer um desses substâncios, aí na pele, na pele, na pele, por exemplo, se não tem um ambiente muito cheio. Hoje, se a gente tá aqui muito cheio, se quase não tá chovendo, se a gente tá chovendo, se a gente passar a glicerina em alguma coisa, ela não vai ter muito efeito. O efeito dela é pegar a água no ambiente e segurar na nossa. Seja ele sobre a pele, seja ele sobre o cabelo. Ele vai absorver essa água. Se eu não passar aqui agora, ele tá seco pra caramba, ele não tem aonde ficar quase água. Então, ele não vai ter um efeito tão grande. Agora, quando eu tô em época de muita chuva, se você passar a glicerina, ela vai pegar a água do ambiente e reflete na pele. Então, questões que nós temos que tomar cuidado. Os braços, tá? É, que são nossos, que também são os braços, braços. Ele tem efeito, que nós temos efeito emoliente. Ele vai deixar mais um astil, colocar o que ele for aplicado, tá? Ele está utilizado tanto a pele quanto o cabelo, tá? E aí, alguns adiante que nós temos é triglicerídeos, ácido grátis, ácido grátis, ácido grátis e assim por diante. Diferente do como é touch, os braços aqui, como é geral, ele vai ter uma película sobre a região que você aplicar, seja cabelo, seja pele e impede que você perca a água. Então, você mantém a hidratação, não, antes que você estiver, porque não lava a perda de água. Enquanto o metano, ele vai chover ácido ambiente, os braços, ele vai impedir que a gente perca a água, impede que a gente hidrata, a gente mantém o local um pouco mais hidratado, tá? Mais macio. Essa é a diferença dos dois, tá? Inspeções hidrofílicas, tá? Lembra logo que são moléculas hidrofílicas. Filia é que gostar, tá? É hidrofílicas. Então, os moléculas que gostam da nossa água. Nossa característica principal é aumentar o volume na presença de água, que vai se pesar. Então, um molécula pequenininho, quando tem água, ele trece ali, tá? Estudando a viscosidade dentro de substâncias. Então, ele trece lá com gomas, erguilas, carcináticos, assim, perdiantes. Então, esse aqui, ele é o peso até o começo de colocar lá. Ele vai se agenessar, dando maior viscosidade ao nosso produto. Opa! A água, nossos tensos, tensos ativos, tá? Tensos ativos, como o próprio nome diz, ele vai mudar a tensão superficial, tá? A água é uma tensão que tem alta tensão superficial, onde ele pode comparar. Se eu pegar água e colocar sobre a superfície, ela vai formar uma bolinha redondinha. Então, nossa superfície. Se eu colocar água, ela forma uma bolinha redondinha aqui, porque ela quer ficar mais próximo de um átomo entre a outra, uma molécula em outro. Ela tem alta tensão superficial. Agora, se eu jogar uma acetona, um álcool etílico, fica a mesma quantidade, ele não vai ficar uma bolinha. Ele fica o negócio espalhado pela mesa, tá? Mesmo hidrofície, mesmo tudo. Isso em relação com a tensão superficial de uma tensão. A água tem alta tensão superficial, os outros solventes têm uma tensão superficial menor. E o surfactante vai atuar na tensão superficial, tá? Isso por quê? O surfactante vai atuar na tensão superficial, os outros solventes têm uma cauda e uma cabeça, Uma cauda que ela é hidrofóbica e a cabeça que é hidrofílica. Então vamos ver as duas partes. A parte hidrofóbica, a gente fobia de água, então é a parte acolar. E hidrofilia, filia é gostar de água, então é a parte colar da nossa molécula. E o que você vai fazer? Vai fazer assim que dissolva substâncias colares e apolares. Ele vai criar essa camada entre a junção de substâncias colares e apolares. A gente usa isso aqui muito, por exemplo, em sabonetes e xampus, tá? Isso porque a gente quer tirar da água. Então a gente, por exemplo, o nosso couro cabeludo, ele vai produzir seco ao longo dos dias, o cabelo fica oleoso e vai lavar. Se fosse só o oleoso, o óleo não solve nada. Não iria sair essa oleosidade do cabelo. É, e que entra na parte dos tensulativos. Aonde ele vai criar micelos, que são essas aqui. Essas aqui são os nossos tensulativos. na parte dos tensulativos. Na parte dos tensulativos fica polar. Então aqui fica o óleo no nosso cabelo, certo? Que forma uma capra, envolve esse óleo, para que essa capra se dissolva na água da sua parte polar, tá? É basicamente assim que funciona a limpeza de forma geral. Sele de xampus, sele de sabonetes, sele até de detergente e sabão de foco, sabão líquido, o que for. Todos eles temos tensulativos. Então antes de diversos tipos, tensulativos que aí no mercado, tensulativos mais práticos e mais fortes, como a gente vai ver, cada um tem um uso, mas de forma geral é isso. A gente vai usar essa bolinha, para que a parte polar fica aqui, dissolvendo na parte polar com a água. Fazer esse processo aí todo de limpeza. Bem ótimo. E aí dentro do... A gente fez o arquivo de hidratificações, nessa frente. Mas a gente tem tensulativos, ou de parte, características tanto aqueônicas quanto aqueônicas, mas as características principalmente que pensam ativos, melhorar a molhabilidade dos cantos, porque os cantos não seriam características que se convenhavam de processo de qualidade de solução, tá? Não se diz até amanhã, antes de a gente falar, nas próximas aulas, de emulsão, a gente vai estar falando de tensulativos também. Tensulativos que têm uma utilização muito grande. Tão facilita a solução dos distantes, diminuindo esse efeito de membrana. Isso porque se eu tiver lá no frasco água e óleo, eu vou ter lá a água separada do nosso óleo. Se a gente acrescentar aqui, de forma correta, os nossos tensulativos, eu consigo formar uma única função. E aqui misturado. Água, óleo e tensulativo. Eu quebro essa barreira aqui. É mesmo fácil. Vamos lavar a louça uma hora em casa. Vai ficar uma hora meio gordurada. Põe água. Então, é por si, eu fiz óleo de 20 anos. Não sei o que é diferente. Sinta uma bota de detergente ali. Na hora, essa gordura sobe. Porque ela começa a formar os micelos e começa a absorver ali, tá? Quem já reparou isso na lavagem? Se não chegar no caso, pega um labrado com a mãe, lava uma louça e vai observar. Tá? Mas a gente faz um experimento de aula. Seguindo, aqui dentro dos nossos conservantes, é claro que a gente já tem a busca, a busca da indústria. Que tem vários nossos conservantes, mas mesmo assim é necessário. Se não, o tempo de trasteira dele é muito pequeno, tá? A gente tem alguns falsos conservantes, aonde eles não entram na tabela da unida como conservantes, mas que, na realidade, eles estão ali como conservantes, tá? Tem dois tipos de conservantes. Dois, dois tipos de conservantes e oxidantes, tá? Como eu disse, o principal ponto de contaminação é a água, que é a contaminação que vem dela. Por isso, o cuidado da água é essencial, tá? Os antiniclovianos, eu tenho que ter resultado em pequenas computações, pra evitar a interferência do nosso final, ser comum em água, porque eu gosto quase todo. Eu tô em água, finoboro e atróxico pra gente, tá? E, nos antioxidantes, eles vão impedir a oxidação. A gente tem que pensar que, no meio ambiente, tem o resultado de oxidantes vibrantes. Todo o oxigênio, ele vai oxidar tudo, tá? Basicamente, tudo que é um estrago no nosso dia a dia, é com o oxigênio. Então, reparar em borracha, que o povo não usa, que pode, quando tem esbordado, ela começa a melar, aqueles lacinhos de dinheiro, você deixa no fundo de gaveta, é o primeiro que a água que for pegar, gerou um calo. O primeiro lá não vai dar porque o oxigênio tá pulando, tá? O oxigênio tem o poder de oxidar tudo que ele vem pela frente. E isso vai mudar com a nossa matéria-prima do nosso final. E esse oxigênio, uma vez que ele entra em reação, ele pode fazer uma reação de bandeira. Porque eles vão estragar o produto de diversas formas, tá? Então, o que são os oxidantes? O que a gente tem é para inibir essa oxidação de forma geral, tá? O que a gente tem de antioxidantes? Um dos mais utilizados que a gente tem é a nossa vitamina C, tá? Temos a vitamina E e a vitamina C. A vitamina E, principalmente da substância dos oleosos, uma vez que ela é lipossolúvel, enquanto a vitamina C é hidrofalúrgica. E a maioria dos compostos, como a vitamina C, como a vitamina não entra na lista dos oxidantes. Então, é vendido como se não houvesse conservantes. Mas, na verdade, a vitamina passa o ano como conservante. Por exemplo, não tem nada a ver com a classe cosmética, mas tem no nosso dia a dia. Suco de caixinha. Pega o suco de caixinha no mercado e vai reparar quantos de vitamina C esses sucos têm. Para nós, isso não tem nada a ver com vitamina C. Por quê? Você olha lá, tem uma quantidade enorme de vitamina C. Por quê? E não passa lá. Sem adição de conservantes. Porque a vitamina C, por ser uma vitamina, não é considerada um aditivo conservante. Mas, na verdade, a função dele ali está com um conservante. Porque é uma vitamina que nós temos. E aí, os conservantes sintéticos, que são nossos parabenos, tá? E aí, eles são de ponte petrolífera. Então, a gente prefere naturais ainda, tá? Tendo novos sequestrantes, os novos sequestrantes, eles ajudam nessa parte de conservação, tá? Esses sequestrantes, vai evitar com que eu tenha íons ali deles indesejados. Eles vão se curar pra eles. Eu comentei disto lá em Química Analítica. Quando eu falei pra vocês, do EDTA. Quando eu falei lá da titulação de complexação. É o mesmo EDTA que a gente usava lá na titulação. A gente usava aqui nos produtos. Deve haver a grande maioria dos comportamentos que nós temos. Produtos de polimédicos. Um dos produtos que nós vamos ter é a presença de EDTA. Ácidos, etileno, diadina, tetra-septe. Tá? Qual que é a grande vontade que eu tenho? A presença de metais despechados. Pode vir para o venente. Quando eu tenho a concentração ou do útero inadeitado, ele vai se curar pra ele. Se eu deixar esses metais soltos, alho mesmo, eles vão criar também uma ligação de cadeia. O momento que se dá nossos produtos. Uma vez, para sequestrar esses metais, vamos segurar pra eles. E o regime que extraga nossos produtos finais. E também, porque eu vou criar um cálcio de magnético. Que é extremamente solúvel em água. Embaixo de concentração. Com toda a água que nós temos, a gente tem a presença de copos magnéticos. A gente tem que tirar eles muito bem. Pra diminuir muitos sequestrantes aqui. Tá? Porque como eu falei, os EDTA são os mais comuns. Presença de colorantes. Aí, a gente tem a utilização de colorantes. Tanto que é um apego visual. Quando que vai esconder algo, algo. Tá? Então, principalmente, o aspecto visual é o que fica o colorante. A gente tem uma formulação. Que fica uma corvinha meio feia. Ao esportar o colorante, ele melhora o aspecto visual. Sobretudo visual. O visual é importantíssimo, tá? Algumas características. Eles têm que tirar da temperatura. A maioria dos porões são aquecer. Eles degradam. Então, tem que ser trocos, só o final do processo. Eles podem ser tanto hidro quanto lipofolúveis. Vai depender do nosso interesse. Se eu tenho uma base acóssima, eu preciso de um corante hidratolúrbico. Se eu tenho uma base limofílica, eu preciso de um corante limofílico. A locomotividade é a variação ultravioleta. Isso é mesmo que alguns anos ele tem a embalagem de lençol transparente, de um lado de um âmbito, para evitar essa degradação, que é muito comum. Lembrando que a radiação ultravioleta não vem só do som. Luzes de cálidos encabecentes podem emitir radiação ultravioleta. Telas de computador de lençol emitem vários presentes, mas emitem radiação. Então, tudo isso pode ser degradado, tudo isso é muito fácil. Então, se embalagem escura, evite de degradação. Alguns corantes podem ser transparentes. E a gente tem na Alvisa, uma alisa de todos os corantes permitidos e as cores que ele vai nos dar. Vai dar cabelo, gente. A gente, é, opa. Aromas, como eu disse, tem um apelo visual aí. Não adianta eu fazer de uma área. Cosméticos, que seja cor verde e a fragrância de rosa, por exemplo. Tem que ser algo que tiver como aqui. É, por exemplo, o consumidor, ele pode ver o que a gente quer ver e vai sentir aí. E uma das funções é mascarar o cheiro de outras substâncias. Então, nem sempre a gente pega aquele produto cheirosinho, que é simplesmente pelo cheiro. Às vezes tem alguma coisa ali que tem um ser desagradável e ele quer esconder esse cheiro. Mas é claro que o marketing é muito maior. Nossa memória equativa é uma das melhores memórias que nós temos. Pode passar ou não sempre o cheiro. Mas quando você sente o cheiro, a mente te leva para onde você sente o cheiro. O que a gente marcou? Seja um perfume da pessoa, uma comida que te lembre alguém. A hora que você sente o cheiro é uma das memórias mais fortes que nós temos. Nenhuma sabe disso. Então, o marketing é pesado, poucos cheiros. Na aula que vem, a gente fala sobre os perfumes. A gente entra melhor nessas famílias olfativas e as diferenças que nós temos entre elas. E o nosso recipiente, temos que tomar cuidado quando a gente fala aqui, esse recipiente. Esse recipiente não é algo que está ali só para aumentar o volume. Ela tem alguma função. Vai dependendo da necessidade que o nosso produto tem. Então, ela tem alguns ingredientes, se elas for em decoloração, desejado, ela pode estar ali para adicionar o pH pela solução. A gente pode ter pHs extremos, tá? A gente vai dar estabilidade no nosso produto final. Além do transporte, ela vai dar também massa e volume. Então, eu teria uma concentração muito alta do nosso recipiente sem atividade, tá? O efeito, como seja nacional, ele está em seus recipientes farmacêuticos. Não é qualquer substância, ou se puder ser exatamente comprovada, diferente do karma ou do karma, que é o ativo, que é incluído na fórmula farmacêutica, apresentou as seguintes características. Ajudar nas preparações do medicamento, melhorar a estabilidade do fármico, passando também na aceitabilidade do produto. Melhorar qualquer outra característica do produto, quer ser no uso ou no armazenamento. Então, quando a gente fala de recipiente, não é algo que está ali a toa. A comunidade turística, tá? Hoje, em mais de 100 instantes, a gente pode caracterizar como recipiente. E aí, os seus diversos usos, tá? Dependendo da necessidade, seja ele na parte de estabilidade, armazenamento e apresentação do produto. Como eu disse, eu posso diminuir a pH por suíço no recipiente. vai cuidando, tomando cuidado, para que esse recipiente também não vá interagir com o nosso pensivo ativo e desativar esse pensivo ativo. Algumas características que esse cliente precisa ter. Tem que ser atóxico, claro, que vai tornar atóxico, no futuro do estado. Inerte, incolor, normalmente, eu vou ter esse cliente colorido, mas a grande maioria da tecnologia acaba sendo incolor, compatível com os ativos, com o seu mesmo, adianta ter. O cliente lote, você não vai se afastar a utilização dele. Conte variadas, faça armazenamento e repetitivo, tá? Não, eu consigo um lote bom, o próximo lote não vem. E aí, a gente para, processo de fabricação. Inicial que é mantido o controle com a idade, tá? E ter efetivo ao remoto, redução adequada. Entre essas funções do cliente, nós podemos ter aquele que vai simplesmente diluir, para melhorar o tempo da utilização, tá? Eles podem ser solúveis ou insolúveis, por exemplo, leitose, amido, fosfato, e assim, que é grande. É, nós temos aqueles conservantes, tá? Como a gente já falei, são os antinicrobianos, porque temos os antibacterianos, os antibacterianos, os antibacterianos, principalmente o ácido de fílio e o fenol, que nós temos. Os antibacterianos, ácidos benicóricos, provenados de sódio, que é o próprio lavarelo, e corantes, aromatizantes e favorizantes, como a gente já falou, para dar cor e cheiro adequado aos produtos. veículos que vão fazer que esses precipitativos cheguem de forma mais fácil aonde que a gente tem que ir, seja ele estar óleo, uma receita, ou até mesmo a água, e os outros correntes, por exemplo, ele estará forte, ou não, então pode ser a água, simplesmente, ou o álcool, o óleo, que a gente tiver, aí. Outro que a gente tem são os absorventes, que a gente vai absorver a água, facilitando a fixação das substâncias desejadas, que a gente tem que fazer. Os aglucinantes, é como o próprio nome diz, ele vai aglucinar, ou seja, vai provocar a adesão dessas partículas, fazendo a pronulação dessas partículas sólidas, então, vamos lá, porque a gelatina, a lipose, considerando esse aumento das partículas sólidas, e os mesmos agregantes ficarem o contrário, ou seja, a gente vai quebrar melhor esse aumento para aumentar a sua liberação. Lubrificantes, que vão fazer que o processo saia, as partes, nunca, dele, as paredes, melhorando o coamento, tá? Seragos de caldo, calco e olhos, vegetais, de forma geral, e eduporantes, para dar um saborzinho, doce em alguns casos, tá? Quando a gente pensa na parte do colo, A parte da bolha, a gente precisa sair em batons, em chacuantes vocais, nesse ídolo, de olhos. E os ometrantes, como eu falei lá atrás, eles vão reter a água que nós temos do anguete. Então, mais comum, claramente, é a nossa glicerina aí. E para finalizar, temos o nosso quadrante, agente tamponante, que ele vai cuidar do pH das nossas soluções. E muito cuidado com o pH, porque não pode tutuar muito, ele tem que ter um valor médio que é imprensivo. E eu termino os slides de hoje. Vocês que separaram os frutos? Deixa eu matar aqui. vocês sabem um grupo de nomes, meninas? E aí, deixa eu ver, aí, eu só come, eu sei, eu não falo, ok, eu não falo, eu não falo, eu não falo. Você aqui vai, 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 vai. A gente vai perder aqui. 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 6 6 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18